Olá, muito obrigado aí por você disponibilizar um pouco do seu tempo aí para ver nossos vídeos, tá? Essas aqui são duas cargas de RF, tá? Que são especiais aqui para o nosso amigo cliente Caio, da empresa TKS Rádio Comunicação e Alocação de Equipamentos e Reparos também, Sistemas de Transmissão de TV e Rádio Comunicação e HTs, etc. Caio está adquirindo aqui a nossa segunda compra, né? Duas cargas aqui de RF, ó, de precisão, né? Para ligar em bancada. Ele tem um monitor de serviço lá que ele pega a amostra de serviço e referencia a entrada para medir a potência correta do terminal, tá? Essa aqui é uma carga nossa aqui, ó, vai de 150 watts, com a atenação fixa de 30 dB. E vai outro irmão dele aqui, né? Que é essa daqui, ó. Carga de RF aqui, também de 150 watts, né? E 30 dB aqui, ó. Ela responde que essa daqui e essa aqui até 4 GHz, com a atenação de 30 dB fixa, independente do sinal da entrada aqui. E a frequência, o valor certo é atenuado 30 dB em relação à entrada, né? Então você consegue medir a potência do monitor de serviço, né? Do equipamento que você está medindo aqui. São produtos de alta precisão, né? Desenvolvido aqui no Brasil, gerando empregos aqui. Muito obrigado, Caio, da empresa TKS. De Rádio Comunicação, né? E Alocação de Equipamentos aqui. Pela compra e confiança aí. Somos parceiros aí. Um abraço e até obrigado, hein? Até a próxima aí. Não esquece de se inscrever no nosso vídeo e deixar seus comentários, hein? Estamos juntos aí. Esse é o perfil baixo, ó. Suporta aqui, uso contínuo, 150 watts. E é isso aí. Muito obrigado aí, um abraço e até a próxima aí. Produto de alta qualidade, desenvolvido aqui no Brasil pela nossa engenharia. Somos uma empresa com mais de oito anos de mercado, hein? Valeu, hein? Obrigado. E aí Abertura 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 E aí 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 E aí